Nossa, não tô achando meu carrinho do bombeiro, deixa eu ver. Esse urzinho tá trabalhando. Aqui meu cavalinho, se pegar ele, não tá. Ai, gente, sumiu. Olha, a beba leve da Duda. Olha, a Duda soltou essa beba-nave, se eu ver ela. Bonitinha, eu vou lá levar pra Duda, porque ela não fica sem saboneta. Que milagre que a saboneta tá aqui. Ai, que bonitinha que ela é. A cabecinha dela de gatinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, essa Duda fica de minha cabeça. Ai. Vim aqui e vou fingir que não chega de nada. É, eu vou pipoca por cima. Ai, meu Deus do céu. Pronto, que senhora nem vai ver. Eu vou esconder aqui no cantinho do pensamento a cabeça. Ai, deixa eu pôr mais pra lá. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Agora ninguém vai assar. Dudu, você viu a minha beba leve, Dudu? Dudu, tô falando com você, Dudu. O que é, Duda? Eu não vi nada, não. Não sei de nada. Tô aqui brincando com o meu bombeiro, ó. Eu tava procurando aqui na caça e eu não acei. Agora tá. Achei, eu tô brincando. Ai, mas eu já vou lá pra cozinha. Ai, será que tá aqui dentro da caça? Deixa eu ver. Vem me ajudar aqui, Dudu. Pode cair na caça, não tá. Porque eu tava procurando o meu bombeiro e eu não achei ele ali dentro. Então, eu vou lá na cozinha, tá, Dudu? Aqui eu tenho mais coisa pra fazer. Procura aí sozinha. Nunca pode me ajudar. Ai, quem vê pensa que eu tenho que fazer. Ai, deixa eu cular aqui então, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver se tá embaixo dessa bola. Não tá. Ai, gente, onde será que tá? Nossa, cadê, Pipoca? Deixa eu ver. Nossa, Paulinha, você ouviu isso? Nossa, eu ouvi, mamãe. A Duda gritou. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Ai, Paulinha, vai lá que eu não posso. Tô terminando de fazer a Yasmin dormir. Vai lá ver o que aconteceu e vem aqui me falar. Pode descer, mamãe. Eu vou lá ver o que aconteceu. Ai, a minha linda bebelagem. Nossa, Duda, o que aconteceu? Saiu a cabeça da sua bebelagem. Meu Deus do céu. Como isso aconteceu? Eu nasci, Paulinha. Quando eu cheguei na casa, a minha pincelha tava tão cinzento. Vamos lá, Paulinha. Ai, Duda, claro que não fui eu. Se fosse eu, eu ia te falar. Eu jamais falei uma coisa dessa com a sua bebelagem, Duda. Eu também tô triste. Muito triste. Ai, me dá um abraço. Vou bem forte. Ai, isso vai passar. Ai, vamos lá falar com a mamãe pra ver o que a gente pode fazer. Mãe, você não sabe o que aconteceu, mamãe. O que aconteceu, minha linda? Mamãe, a cabeça da bebelagem da Duda sumiu, mamãe. Já tá o corpo. Ai, que coisa mais triste, meu Deus. Ela tá em plantos, mamãe. Ai, Paulinha. Vai lá e consola a sua irmã. Fala que já, já eu vou lá. E se a gente não achar a cabecinha dela, mas a gente vai achar, porque tá aqui dentro de casa, a mamãe compra a outra, pra ela não ficar triste. Mamãe, mas é que ela quer aquela, né? Ai, que dó da minha irmã. Consola a sua irmãzinha. Já, já eu tô indo lá. Você já perguntou pro Dudu se foi ele? Não, é mesmo, né? Vou perguntar pra ele, mamãe. Vai lá, minha linda. Vai lá. Resolve isso pra mamãe, porque Yasmin tá quase dormindo. Tá bom então, mamãe. Pode ficar tranquila, que eu ajuda a resolver isso. Ai, obrigada, linda. Edu, você viu o que aconteceu com a Duda? Coitada. A bebelagem dela sumiu a cabeça. Nossa, sumiu a cabeça? Como assim? Ai, coitada da Duda. Ela tá triste? Dudu, ela tá muito triste, porque ela ama beber a lave dela. Ai, coitadinha. Você não sabe de nada, Dudu? Não tô, não tô sabendo de nada, não. Por que eu tinha que saber? Eu tô aqui brincando com o meu carrinho de bombeiro, ó. Ai, ó. Tô aqui já faz um tempo. Eu não sei de, não sei de nada, não. Por que você tá falando isso pra mim? Não, não é nada, né, Dudu? Porque, de repente, talvez você soubesse, porque você tava lá mexendo na caixa de brinquedos, não tava? Porque se você pegou o seu bombeiro... Não, eu não vi nada. Eu não sei de nada. Ô, Dudu, você não tá mentindo, né? Porque você sabe, né, que não pode mentir. Eu sei, né? Não pode mentir. Por quê? É, o papai do céu castiga? Não, o papai do céu, ele é muito bom. Ele não castiga ninguém. Mas você sabe o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Não sei. Acontece alguma coisa? O que? O que acontece? Ué, você não sabe da história do Pinóquio? Que história do Pinóquio? Não. Que história que é essa aí? Conta pra mim. Ué, tem em mente? O nariz desce. Fica grande, grande. Cada medida que você conta, o seu nariz vai descer mais e mais e mais. Ah, é? Ah, é? Não, eu não tô mentindo, não. Eu não tô mentindo. Tá, tá bom. Eu vou procurar a cabecinha. Você não quer me ajudar? Ah, não, não posso, não. Eu tô brincando aqui com o meu carlinho, tá? Não posso. Dá a sensação que eu vou ali no banheiro que eu tô com vontade de fazer xixi. Tchau, tchau, Paulinha. Tchau. Deixa eu olhar aqui no espelho. Ai, será que queceu o meu nariz? Eu não tô vendo. Ai, meu Deus. Não quero que o meu nariz quesse. Será que eu devo falar a verdade? Ai, espelho, espelho meu. Será que eu vou falar a verdade? Sim ou não? Sim. Ah, esse bobo, Dudu. Você não tá falando isso. Ai, vamos lá resolver isso agora. Você é homem, um saco de batata. Um saco de batata. Não, não, não. Não, eu sou um homem. Vou lá. Vou resolver isso agora. Vou pegar a cabeça e eu vou entregar pra dúvida. Eu vou falar que vou eu. Ué, vou fazer o quê? Ou eu falo que eu aceio aqui debaço, hein? Ai, meu Deus. Não sei o que jeito que eu vou resolver isso. Mas que eu vou resolver, eu vou. Eu sabia que era você, né, Dudu? Você é terrível mesmo, né? Por que você mentiu, Dudu? Olha o tamanho do seu nariz que é seu. Ai, olha. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar toda a verdade pra você. Eu tava lá que eu fui pegar meu bombeiro. Aí eu tava lá pegando. Aí eu vi a bebelave da Duda. Aí eu ia levar pra ela a bebelave, né? Aí quando eu peguei pela cabeça, a cabeça caiu sozinha. Eu não tenho culpa. Du, tudo bem. Mas então a gente vai lá agora e a gente conta tudo pra Duda. Porque a gente não pode ter a sala ficando sofrendo, coitada. Agora a gente vê que a mamãe se dá pra arrumar. Se dá pra arrumar, não tem problema. Mas não pode ficar falando mentira, Dudu. Isso é muito feio. Onde você aprendeu isso? Eu não aprendi em lugar nenhum. Mas vamos lá. Eu vou falar a verdade que fui eu que escaguei. Amém que eu tenho que apanhar da mamãe. Dudu, da onde você tirou isso de apanhar? Ai, mamãe nunca encostou um dedo na gente? Vamos lá falar a verdade. Porque a verdade é sempre melhor. Vamos lá. Olha, o Dudu tem uma coisa pra falar pra você. Cadê o Dudu? Esperando eu chamar ele pra entrar. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Oi, Duda. Meu irmão. Que alegria. Você achou a cabeça da minha bebalagem? Ai, não tô bem aqui de tanto. Então, obrigada. É, Duda. Você viu? O Dudu achou. Achou, né, Dudu? Eu achei. Pega aqui a cabeça. Dá pra colocar o aço, né? Vamos tentar junto. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Mas que é fácil. Ai, consegui. Ai, que linda que ela ficou. Ai, minha princesa. Ai, minha lindeza. Ai, como eu amo a minha bonequinha. Ai, que alívio que eu tô que você tá feliz agora. Porque, nossa, eu tava muito triste. Porque eu já faz triste. Tu, você é o irmão maravilhoso. Ai, não sei o que seria de mim sem você, meu irmão. E tá aqui um abraço bem forte. Dudu é um irmão maravilhoso. Eu também amo o Dudu. Né, Dudu? Só a nariz dele que tá um pouquinho esquisitosa. Esquisito como? Ai, as corrompias que eu dou uma olhada. É brincadeira, Dudu. Você tá lindo. Nossa, não tô entendendo nada desse negócio de nariz. Tá aqui, Dudu, meu abraço. Tudo, tudo, tudo. Ação e você, meu irmão. Dudu, eu não mereço um abraço também? Olha aí. Você não merece um abraço, não. Você merece dois abraços. Dudu, vem aqui, sua linda. Hum, vou te dar um abração. Linha, sua linda. Ai, que delícia te abraço, Dudu. Ai, eu também quero abraçar você. Ai, que delícia, meu irmão. Eu adoro ser feliz com os meus irmãos. Pessoal, deixa eu aproveitar pra falar um negócio pra vocês. Agora que eu tô mais tranquila, né? Nossa, ainda bem que o Dudu assou a cabeça da minha boneca. Já pensou ser no assassino? Eu tava em tantos até agora porque eu adoro a minha Baby Lapse. Gente, eu preciso contar uma novidade pra vocês. Eu criei um canal, sabia? Agora tem um canal só meu. Lembra das minhas galas? Então, aí eu mudei o nome delas. Agora elas vão ter um canal só pra elas. E de vez em quando aparecem outras bonecas. Vai ser um canal muito legal. Chamado Vila Doll. É, gente, Vila Doll. Vocês gostaram do nome? Legal, né? Então, ó, por favor, vão lá conhecer. Já tem um vídeo lá. Então, é um vídeo bem simplesinho. Porque a gente tá começando. Mas a mamãe falou que vai comprar um monte de coisas pra mim fazer uns vídeos bem legais. Agora sim eu sou uma YouTube. Então, gente, eu tô esperando vocês lá. E eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Na caixa de informações, tá bom? Vocês vão lá? Se inscrevem no meu canal? Ai, eu queria que o meu canal ficasse bem grandão. Igual o canal da mamãe. Então, gente, é isso, tá? Ah, tem mais uma novidade. Vai chegar uma bebezinha industrializada aqui no canal. É, e eu tô achando que a mamãe vai querer dar pra um inscrito aqui do canal. Não sei não. Acho que eu vou fazer uma parceria com a mamãe lá no meu canal. Que vocês acham, hein? Ai, eu acho que vai ser bem legal. Então, gente, ó. Um beijo pra vocês. E eu espero vocês lá no meu canal. No Vila Doll. Tô esperando lá. Um beijo pra vocês, gente. Mas, ó. Não esquece de deixar o like aqui. Deixa o like. Deixou? Ai, eu vou esperar um pouquinho, então. Eu acho que eu vou até contar. Um, dois, três. Deixou? Ai, tão ótimo. Não esquece de deixar lá no meu canal também, tá? Porque já tem um vídeo lá super legal. Um beijo, gente. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ó, pessoal. Esse aqui é o meu canal. Corre lá que eu tô despelando, gente. Um beijo pra vocês. Tchau.